Música A ideia de que o esqueiro é aquele cara que vem pra praia para ganhar a vida romanticamente vendendo seus produtos, acabou no Rio. Quem manda aqui a empresa tal, é muito sofrido. Música Hoje o Shopping Center traz todas as conveniências. Daqui a pouco você vai construir um Shopping Center, mas você tem que fazer a limpeza do Rio Tietê. Música Play Center, a nossa Disneylândia paulistana. Depois de 39 anos ele vai fechar, gente. Música 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 Boa noite. Nesta semana tem o início do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento começa na quinta-feira com a leitura do relatório das acusações contra os 38 réus. Os advogados de defesa terão até o dia 14 de agosto para defender seus clientes. A partir do dia 15 de agosto, os ministros votam, sem prazo para o término do julgamento. O resultado da ação terá consequências duradouras para o PT, partido que está no comando do Brasil desde 2002. Música Depois que Roberto Jefferson revelou o esquema numa entrevista à Folha de São Paulo, em junho de 2005, Esse assunto foi investigado por várias frentes. Ministério Público Federal, pela Polícia Federal e pela CPI dos Correios. Segundo Roberto Jefferson, nada acontecia sem o conhecimento do então ministro José de Seu, da Casa Civil. Do momento em que o esquema estoura, até hoje se passaram sete anos. Aqueles que até então eram denunciados passaram a ser réus. A própria defesa dos acusados admite a existência desse sistema de pagamento de parlamentares por meio de Caixa 2. A questão agora é o Supremo decidir se essas movimentações se configuraram corrupção ou se, de acordo com a versão da defesa, tudo não passou de um esquema de Caixa 2 de financiamento eleitoral. Música São sete crimes que são contados contra os réus, que é a formação de quadrilha, corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, peculato e evasão de divisas. A defesa dos acusados insiste nessa tese do Caixa 2 por uma razão simples. Os crimes eleitorais, segundo a legislação, deveriam ter sido discutidos no ano da eleição. Nesse sentido, é cômodo para os réus admitirem o crime eleitoral, porque, de certa forma, eles não podem mais ser julgados por isso. O maior impacto do julgamento do Mensalão vai ocorrer se o julgamento acabar avançando no mês de setembro e chegar muito perto do momento eleitoral e se, também, personagens muito ligados à história do Partido dos Trabalhadores forem, de fato, condenados, como José Genuíno, que foi presidente nacional do PT na época do Mensalão, José Dirceu, que foi uma das pessoas mais fortes no governo Lula. O efeito político será realmente grande e um petista, é claro, tem muito interesse nisso. É João Paulo Cunha, que foi presidente da Câmara dos Deputados, é réu do Mensalão. Se ele for condenado, terá muitas dificuldades, porque é candidato, neste ano, a prefeito de Osasco, na região da Grande São Paulo. O Play Center, a nossa Disneylândia paulistana. Que dia vai acabar o Play Center? Segundo informações que nós temos, é o próximo dia 29 agora. Mas ele, depois de 39 anos, ele vai fechar, gente. E a gente veio aqui para dar adeus ao Play Center e para dar adeus à monga. Mas e a monga do Play Center? Eu vim aqui encontrar. A monga, estamos no camarim com ela lá, inclusive. Ela está muito mal, ela está em estado de depressão. Ela está com um problema de... Ela vai ser remanejada. Fadiga de materiais. Exatamente. Ela agora... É, eu também estou... Você está rindo porque você também conhece esse problema, né? Monga! A monga vai para a prefeitura agora, né? Parece que vai. Está indo gravar, está a camisa social, senhor? Eu estou aqui na inauguração. Você está brincando. Mas você tinha 12 anos na inauguração. Eu tinha 14 anos. Que barato. Eu nem imaginava que ia dar. E daí você não achou a saída do parque e ficou aqui dentro? Fiquei até hoje. Você foi sequestrado pela monga. Monga, não. É pai, monga, monga. Porque a monga não era monga, era mongo. Ah! Vocês estão tristes? Ah, bastante. O que vocês vão fazer agora? Tentar se remanejar também. É, né? Porque vocês estão na minha época e eu vim aqui vendo a bandinha. Você não é possível. Você está muito bem conservada. Fala para mim. Você está com os braços durinhos. Olha o meu como é que está. Mas vai vir outro parque. Teu pai disse que vai vir um parque infantil. Muito mais infantil. Então, para você vai estar ótimo. Barra pesada. Ah, você quer adrenalina? Então, eu vou te levar no trânsito de São Paulo, assim, 7 horas da noite, você dirigindo uma Kombi. Topa? Você já beijou no play center? Eu sou carioca. Carioca não beija em parque de diversão? Beija! Carioca beija em qualquer lugar. Bascaína, carioca, carioca e tal. E beijoqueira. E beijoqueira. Agora não mais tanto. Play center, por favor, não fecha play center. Não fecha play center. Não fecha play center. Mongaburger. Mongaburger. Não é a boca do play center. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Não fecha. Para quem tem 1,80m de altura, como eu, viajar de avião pode ser uma tortura. Eu não consigo cruzar as pernas de jeito nenhum.